Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Manhã desta sexta-feira, agora faltando 10 minutinhos para as 7 horas da manhã. Está saindo de casa, vai passar pela Avenida Rondon Pacheco? Espera! Tem notícia urgente pintando agora aqui na tela do nosso Balanço Geral Manhã. E é prioridade, né? Se é factual, é prioridade. Júnior Oliveira, meu amigo, começar uma sexta-feira desse jeito, não é brincadeira não, hein? Que dor de cabeça! Onde você está, Júnior? Conta pra gente. Alguém se feriu? Oi, Meire, estamos aqui no cruzamento da Avenida Rondon Pacheco com a Rua Paraná, onde vocês acompanham na imagem esse carro batido, esse veículo macetou a frente toda, como vocês estão acompanhando. Uma batida realmente muito violenta, uma situação aqui que já envolveu, inclusive, a viatura da Polícia Militar por aqui para controlar a situação. Vocês estão vendo aí, gente, que a frente do carro toda destruída, realmente foi uma batida muito, mas muito violenta. Aconteceu agora de manhã e eu conto mais. Essa batida envolveu esse carro e também o ônibus do transporte coletivo aqui de Uberlândia. Vocês estão acompanhando lá de lá da rua, o veículo já está estacionado, o motorista já desceu. situação realmente muito preocupante, porque a batida foi muito forte. Vocês estão vendo aqui que o cruzamento, olha só, tem pedaço de carro para todo lado. A batida realmente foi violentíssima, porque segundo a polícia, o motorista contou, o motorista do veículo contou, que estava descendo aqui a Rondon Pacheco e de repente o ônibus descendo ali a Paraná. E aí não foi possível evitar a batida, uma batida realmente muito forte. Bom, vamos agora falar sobre as vítimas. São informações, primeiras informações que a gente tem aqui no local desse acidente. A polícia militar contou para a gente aqui no local que o motorista do carro teve alguns ferimentos leves. Está bem, apesar do susto. Já no coletivo havia alguns passageiros que já desceram, já conseguiram aí terminar o seu destino. Vou aproveitar que o trânsito deu uma parada, vamos lá, para tentar mostrar para vocês a situação do coletivo. Gente, batida forte, viu? Muito forte, vocês viram lá como é que ficou o carro. E aqui nesse coletivo havia alguns passageiros, como eu já disse para vocês, já conseguiram aí seguir o seu destino. Aqui, ó, esse aqui é o coletivo envolvido nessa batida. Estava descendo lá a Rua Paraná. E eu confirmei agora há pouco, inclusive, com a polícia, que o motorista aqui do coletivo teria contado para a polícia que ele passou no sinal verde, né? Estava verde para ele. E aí quem teria provocado a batida nesse caso teria sido lá o motorista do veículo. Vocês vão ver aqui, ó, vocês vão acompanhar comigo que esse aqui é o veículo ou é o segundo veículo, né? Deixa eu ver aqui esse aí. Não, esse aqui mesmo, bateu na lateral. Foi na lateral. Olha só, olha só, Mery. Bateu na lateral do coletivo, né? O impacto realmente foi violentíssimo. E vocês estão acompanhando que o maior estrago realmente foi do carro. Bateu praticamente na roda, né? Pegou boa parte da roda aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Pegou boa parte da roda. A pancada realmente, ela se concentrou na roda do veículo. Estragou um pouquinho aqui o paralama, o meio do veículo ali também, mas a pancada, pelo que a gente percebe, ela se concentrou realmente na roda desse coletivo. Bom, o pessoal está bem. Tive informação que o motorista do coletivo não ficou ferido. Havia poucos passageiros, três, quatro passageiros, que já conseguiram embarcar. Agora é a situação do trânsito, né? Olha só, vai vendo aí. Ainda mais nesse horário, vai apertar, porque esse cruzamento aqui é um dos mais movimentados da Rondon Pacheco. E o pessoal vai desviando aqui do veículo, né? Vendo aí essa cena, vão desviando. O trânsito vai ficando mais apertado. Lá, a gente já percebe a presença da polícia militar, que já chega aqui no local, justamente para fazer o registro desse boletim de ocorrência. Eu já garanto para vocês que o motorista, ele está bem, o motorista do carro, né? Que sofreu aí essa batida. Ele não quis atendimento médico, né? Não dispensou atendimento. Diz que teve apenas um ferimento, um corte ali na região da testa, mas que estaria bem, né? Está conversando, tranquilo. Mas foi uma batida intensa. E aí o trânsito vai ficando complicado, como vocês já estão vendo aí, né? Nesse cruzamento aqui da Rondon Pacheco com a rua Paraná. Eu vou mais uma vez falar para vocês o que teria acontecido nesse acidente. Isso segundo as primeiras informações passadas aqui pela polícia. Então vamos lá. O coletivo estava descendo lá a rua Paraná. O motorista contou para a polícia que estava verde para ele, estava liberado. E aí quando ele entra, percebe o outro veículo descendo. E aí ocorre a batida. Então quer dizer, o motorista do carro ali então teria furado o sinal vermelho. são as primeiras informações que a gente recebe aqui no local do acidente. Mas olha só essa cena. De manhã o trânsito vai ficando complicado. Polícia militar está aqui para fazer o registro do boletim de ocorrência. E o trânsito também vai ter que ser controlado, senão vai virar aquele caos. Aliás, já está virando, né, Miriam? Ah, já.